E aí, gente, começo de Halloween, mês de Halloween, da nova intro do canal, aí, bonito, bonito, gostaram, muito coisa, curtiu a música, vamos de new game aqui no Xtreme, né, claro, um de normal, né, é, claro, primeira vez jogando esse jogo, jogo de play 2 aí, já que é mês de Halloween, a gente vê de joguinho de terror, que nem sei que esse jogo é muito de terror, é, é considerado aí, mês de terror, as séries que estão tendo normalmente aí vão ser pausadas, é, é, o mês de Halloween, é, pra gente falar, vai ser dois jogos, né, ao mesmo tempo, como sempre tem, mas um vai ser, primeiro é o Code Fear e o outro vocês vão ver aí, mas vai, gente, daqui a pouco começa com o local, amanhã, amanhã, já? É, amanhã do dia da gravação, um dia uma série, um dia outro, a série, é verdade, filha da puta, não, mas amanhã do dia que a gente tá gravando, vai ser esparta ainda, o dia que a gente tá gravando, vai tomar no cu, tá, que merda que tá acontecendo, é, o time chegou no navio, zumbi, é zumbi, o jogo é de zumbi? Não sei, eu vi bem pouco, eu sei que o começo da fazenda nesse barco aí, é, com aquele cara lá de doiro, eu vi que o jogo todo ia se passar nesse barco, não sei se é o jogo todo, eu joguei, tipo, bem pouco, você já jogou esse jogo? Não, já vi o Mateus jogar, assim, o Endigo Lixo, ele tinha essa porra no Play 2, eu nunca encostei nesse jogo antes, foi eu que falei pra você botar esse jogo? Foi você? Acho que, não sei, não lembro. Fernandes, talk to me, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo nada aqui, pô, Marcos, uau o nome do cara, cê pode me ouvir? Alguém aí, me responde porra, alguém tá vivo aí, chama nóis. Nada. Todo mundo foi de base. Todo mundo picotado. Tá me ouvindo? E aí, é muito, é bem resistível. É bem, lembra o Revelations, um pouco. É, né? Aí o cara nos contatou aí, ó. Cê chegou quando é 1? Revelations 1? Joguei, joguei. E o 2 também. O 2 é legal, porque tá precisando de 2, né? É. Ó, chegamos na parada. É a gente mesmo? Acho que a gente é o do meio. É, a gente é esse doido aí, ó. É ele lá do, do jogo do, 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 não conversa com a música lá do Timão. Não, não, aquele é de Resident Evil mesmo. Ó. É daquele Outbreak, eu acho, do Resident Evil. Ó. Ó, legal. Ok, people, vocês sabem onde a gente tem que ir? O Hanson vai com o main deck lá, que é o coisado, do sala principal. Aí, por que que o Hanson vai pegar tudo? A gente é o Hanson? É, a gente é o Hanson. Tem uma banda com esse nome Hanson? É, cala a boca. Esse lugar é mó assustador. Cadê todo mundo? Ó, ele fica desequilibrando. Me ajuda aqui, pô. Tá em 1080p aí, que é o máximo que a gente conseguiu. Um pouquinho maior ainda, um pouquinho mais, mas não chega a 2k, não. Pô, o jogador, ó, bonito. Olha! Olha! Nossa, mas essa... Esse barco balançando é foto. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Esse aqui, que porra de cheiro é esse? Ah, tava falando alguma coisa da escada ali, acho que. Ó, os caras já estão... Abri fogo, então, já tá em tentamento de luz. Claro, né, que vai ficar só eu aqui. Claro. Como é que eu pego itens? A gente deve encontrar a gente. Mas é quadrado que pega as coisas. Quadrado pega as coisas. Quadratíssimo, né? Mira, R2 deve atirar, né? Caralho, dá pra cair aí, do lado. Não. Vamo ver. Dá, dá, dá. Cadê? Ó, tem resistência. Nossa, é muito Metal Gear. Dá pra cair. Dá pra correr? Dá. Tá. Todo, todo troncho. Fica bonito em 1080p o jogo. Pô, ficou pra caralho. Parece um remaster. Um fucking porte bom. Um porte normal, né? Efeitão da chuva, ó. Foda-se a chuva! Caraca, hein, guys? Eu não tenho controle da câmera, né? Ele olha pra frente. Ai. Isso aqui bate em mim, velho? Não sei. Melhor não... Melhor não testar. Aí você cansa, tá? Não fica correndo o tempo todo, não. Ah, tem. Nossa, não vi. Ih, como é que... A resistência desbloqueou quando você caiu no buraco. Sobe sozinho. Então tem que guardar pra... É, pra correr de bicho e os cacetes. Pô, o deck está realmente balançando. Tem alguma coisa errada. Porra. Ai! É, as coisas te atingem. Caralho, what the fuck? Ah, detalhes, detalhes. Pô, o negócio tá mó fraco. Olha aí, tem um cara ali. Ei, amigo. Vamos ver, deixa o negócio passar. Ele foi pego. Ih, morreu. E aí, mano? Água na Carol! Ó, água! Não, reseta, fi. Depois dessa aqui... Reseta, continua. Não, se taca aí, migão. Caralho, só foi... Pô, tem um jogadinho, né? Missão e ação. Acho o cara se tá tomando água, era pra me avisar que a água vinha. É, pra te avisar, a água machuca. Ué? É, inimigo? Você quer ser amigo, porra? É por isso que você tomou as coisas do bolso dele. É, como é que dá reload? Ah, dá pra bater. Triângulo da reload. Eu vou esperar essa água vir de novo. Ah, a gente tá enfrentando humanos. Gente normal, eu achei que eram uns bichos. Eles tavam falando de alguma coisa da Rússia. Fucking Russians. Tá fechado pro outro lado. Cadado é um botão de interação. É. É a coisa elétrica. Sistema elétrico. Tem que atirar nessa coisa. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Tem que dar mais um tiro? Eu acho que tem que dar mais um tiro. Ah, foi. Eles estão cercados. Eles estão toda a parte. Eles estão falando em russo, mano. É. Ajuda a abrir a porta. Tá fechada. Tá morto. Nós vamos morrer. Nós estamos mortos. Fala aí, galera. Opa. Pô, que burro. Essa é russo contra a gente. Será que o jogo vai me ensinar sistema de cover? Merda, merda. Ou não tem sistema de cover? Provavelmente não. Cover deve ter. Já era a época de Play 2. Vou agachar. Caraca, tudo isso balançando aqui fica um pouco difícil. Oh. Agachado. Que da hora. Dá pra me bater isso aqui? Não. Bate quadrado. Tá. Puta bica. Quadrado. Tem que encontrar o código. Oh. Olha o rato, borrachudo. Caraca, nem era pra tentar. Nossa, tudo sangrando pra caralho. Olha, vai. Tem coisa de terror. Falei. Fá. Nossa, se eu não miro. Se eu não miro, eu tô na caceta. Nossa, como é que eu... Caralho. Interagir com as coisas é uma desgraça, velho. Não, dá soco não. Dá soco não. Não consigo interagir com nada, cara. Eu não consigo ver. Ele começa a interagir, ele joga a lanterna lá pra longe, vê o carinha que tá deitado. Eu já vi já, ele me deu o aim. Eu vou sair daqui, eu não tô enxergando bosta alguma. O som ficou mais baixo. Porque, né? É, pra dar o... O código deve tá com esses caras. Pistola, munição de pistola. Ele falou que essa vaula pode fazer alguma coisa. Muito bom, Hanson. Tocou a agulha no fogo, agora consegui ir em algum lugar que eu nem sei qual cara é isso. Ah, tirei o fogo, galera. Ah, não tem nada na coisa da jaula lá. Passar aqui, gás. Que você acabou de entrar. Deve explodir. É. É o quê? Acho que é só pra vo... Não, aí é novo. Son of a bitch, bruxa. Son of a bitch, tia. Nossa senhora. Suca, bliet. Que jogo foda, gostei. Sem sorte. Parece bom, parece muito bom. Parece muito bom. E o Ubisoft, hein. É, porque o Ubisoft fazia bons jogos. Triste, triste, triste. Mas esse local aqui é tomar no cu. Não tem nada. Olha, caixa. Pô, toda essa sala aqui pra nada. Lá não tem nada? A Calais mandou um abraço nessa sombra. Lá? Lá pra lá? Aonde? Pra cá? Caralho, não dá pra você se abaixar aí, né? Não tem nada mesmo. Ó, pra o cara me xingar de... Suca, bliet. Suca, bliet. Suca, bliet. É, pra vir pra cá mesmo. Ele ficou olhando pro cara no chão, pros itens, ó. Estilo... Estilo Resident. Olha. I don't have the code, brá. Aí. Aí é novo. Caralho, é bom assim, pô. Eu vou andar sem o melhor que tá na minha frente. Pô. Ei, mano. Nossa. O cara todo arregaçado. Falou que tinha poucas barras. No último sobre o arm... Ah, acho que deve ser o safe spot. Ó. Achei que era um safe place. Aí, ó. Ele sempre vai carregar as armas. É um safe place. Tanto que a musiquinha ficou mais calma. Mas e o save? Tem um save aqui, não? Um cara morto. Como salvo. Nossa, vai tipo de terceira... É. A câmera fixa. Meio fixa pra uma câmera over the shoulder. Isso é interessante. Isso é legal. Vê no start. Eu vou select. Tem um jeito de salvar. Documentos. Resume. Emite. Pô. Você morre aí agora pro começo do jogo. É. Tem isso. É. Não dá pra um recuo. Acho que não era uma sala save, save, talvez. Talvez tenha salas de saves. Muita sala pra abrir, né? É. Não, o barco é maior do que eu achava. Calma o lugar. Vou ficar andando assim. É. Hospital. Ah, hospital. Talvez seja aí o lugar de save. Aqui só vai ter item de cura. É. Se eu precisasse de cura, acho que ele ia encher minha vida. Não precisa agora. Se eu tivesse tomado aquele chocão no começo lá. Sangue pra todo lado. O que é bom que eu vim? Great. It's locked. Great. It's locked. Eu achei que era alguém lá de dentro falando. Tá me lembrando obscuro. Só que solo. Sim. Peguei mais uma nota. Página do... E o... E o... E o... E o... E o... Tem muito história. Não estou tão interessado nessa sub-história aí. Igual a gente tava no... No fatal. A gente tava... No finalzinho a gente tava... É. É. Porra. A história é legal de Fatal Frame. Não que isso não seja. Tá interessante. Uma sala muito random. Tipo de... Barco é esse? Caralho. Isso aqui vai ser um vai e volta da porra. Sim. Muito residente. Não tem isso. Ó. Rapidinho. Rapidinho. Espacinho. Uma nota aqui que eu deixei passar. Caixas elétricas. Caixas elétricas. Deve ser essas brancas. Ixi. Tá. Titanic. O que é aquele ali? Ah, é um cara boiando. É, um cara boiando. Eu também pensei que era algo. Olha todo o Titanic. Não mexeu não, hein, pai. Ele tá com um item. Talvez seja uma chave. É, se mexeu. Se mexeu e morreu? Não sei não. Não é suspeito. Vem me dar um abraço, porra. Abraço é coisa de viado. Eu sou viado, porra. Abraço é coisa de hétero. Porra. Cuidado pra você atirar na caixa aí. Você vai se fuder. É, tem que sair daqui. O bagulho vai subir aqui. Vai só descer o fio de choque. Mas o choque para depois, né? Não sei. Lembra da outra porta foi assim? Ela parou? Parou. Então faz. Atira. Parou? Lá de cima. Parou? Não sei se parou. Eu não lembro também. Não parou, não. Mas tenta abrir as portas aí antes. Eu acho que não vai dar por causa da água, é. Então sobe e tenta atirar. Mas eu não vou conseguir descer depois. Ah. Se o jogo me deixar. Oh, longe. Você acha que eu não tenho essa mecânica, não? É, eu não tenho, não tenho. Tem, tem, tem. Nossa, eu não morri. Não morreu. Mas puta que pariu, você tá morrendo. Vai na coisa médica. Tava aqui, né? Caralho. Caralho, eu tive uma vida inteira. Ah, não tem. O jogo demorou. Essa mecânica aí. Ah, o choque não tinha chegado até você ainda. Tomara que a vida enche tudo, tá? Se não encher. É. Mas acho que deve ser. Eu só não sei se é infinito. Ah, encheu tudo. Ele me deu uns porra aqui. É. Filho da puta. Você só se machuca. Eu só me machucando com besteira nessa porra. Mas então fizemos porra nenhuma e vamos ficar por aqui nessa merda. Até o próximo episódio. Falou suas picas. Falou. Falou suas picas.